Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Casa de Maria, Morada de Deus, Casa de Irmãos Estamos vivendo o tempo da Páscoa, a quarta semana E neste primeiro dia do mês de maio, o dia do trabalhador A igreja faz a memória facultativa de São José Operário O pai de Jesus, o homem do trabalho, da oração, do silêncio O homem da intimidade com Deus São José, o carpinteiro, nos dá a dignidade do trabalho Com que ele sustentou a família de Nazaré Vamos todos ficar em pé e entoar o canto de entrada Canto inicial Vim de alegres cantemos A Deus demos louvor A um pai exaltemos Sempre com mais fervor São José, a voz nosso amor Sede nosso bom protetor Aumentai o nosso fervor Aumentai o nosso fervor Aumentai o nosso fervor Quis o verbo divino Dar-vos nome de Pai Um glorioso destino Para nós implorai São José, a voz nosso bom protetor São José, a voz nosso amor Sede nosso bom protetor Aumentai o nosso fervor Bom dia para todos Bom dia Sejamos todos bem-vindos Você que está aqui presente no Santuário Nacional Você que nos acompanha pelos meios de comunicação A12.com Vamos nos acolher Cada um que está aqui presente Aqueles que nos acompanham Com a nossa calorosa salva de palmas Queremos também acolher Nossos concelebrantes Que vão se apresentar Como também os estudantes Que estão aqui Neste ano vocacional Vamos rezar pelas vocações Continuar rezando pelas vocações Vão se apresentar Padre Bernardo Gras Presbítero da Diocese de Guarulhos São Paulo Eu sou o padre José Rodrigues Filho E sou formador do Seminário Maior Palotino no Rio de Janeiro E estou com os nossos seminaristas Estudantes de Filosofia e Teologia E um postulante Então nós pertencemos A Sociedade do Apostolado Católico Região Mãe de Misericórdia Rio de Janeiro Sejamos todos bem-vindos Acolhemos os ministros da Eucaristia Os leitores E os ministros das outras comunidades Que nos ajudam também Neste dia aqui No Santuário Nacional Nessa Eucaristia Nós queremos lembrar O aniversário de casamento De Marcelo Paula de Souza Edivana Fonseca de Souza Edna Pinotti Murcili e João Murcili Genilton e Giovana Oliveira Aniversário natalício de José Nicioli O arcebispo de Diamantina Dom Darcy Padre Rogério Ramos Da província de São Paulo Irmão João Batista do Amaral Que está em São Paulo Tratando da saúde Pensando pela sua saúde também E Mariana Fonseca de Souza E Elci Severiano Acolhemos Romarias do Espírito Santo Vila Velha De Minas Gerais Borda da Mata E Santa Cruz de Minas São Paulo Ibiúna E São Vicente Do Paraná Curitiba E Prudentópolis Pelos falecidos Renato de Campos Um mês E Luiz Noeger Quatro anos Queremos também lembrar Aniversário de casamento Completou ontem Quarenta anos de matrimônio Davi e a Matilde São ministros aqui Na nossa comunidade do santuário Sejamos então todos bem-vindos Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém Que a graça e a paz De nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo E Deus é que nos reúne No amor do Cristo Nesse dia que nós celebramos Dia do Trabalhador Vamos também nesta Eucaristia Lembrar de maneira especial De tantos trabalhadores Que estão desempregados Colocando diante de Deus Olhemos nossa vida Reconhecemos nosso pecado E peçamos perdão Pelas nossas faltas Número 10 do seu folheto Senhor, nossa paz Tem de piedade de nós Piedade, piedade, piedade Piedade, piedade de nós Cantemos Piedade, piedade, piedade Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, 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 piedade de nós Senhor, nossa vida Tem de piedade, 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 piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Deus Todo-Poderoso Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Oremos Juntamente as intenções Que nós lembramos aqui E as que estão aqui em nosso altar Mais uma vez Apresentemos ao coração do Pai Aquela intenção Que cada um traz no seu coração Pela qual quer rezar nessa Eucaristia E em comunidade de irmãos e irmãs Vindo de vários lugares diferentes Rezemos uns pelos outros Lembrando de maneira especial Daquelas pessoas que pediram As nossas orações Ó Deus, Criador do Universo Que destes aos seres humanos A lei do trabalho Concedem-nos pelo exemplo E proteção de São José Cumprir as nossas tarefas E alcançar os prêmios prometidos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Quem tem lugar pode sentar Vamos acolher a Palavra de Deus Leitura do livro do Gênesis Diz-se Deus Façamos o homem A nossa imagem E segundo A nossa semelhança Para que domine Sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu E sobre todos os répteis Que rastejam sobre a terra E Deus criou o homem A sua imagem A imagem de Deus Ele o criou Homem e mulher Os criou E Deus os abençoou Ele as disse Sede fecundos E multiplicai-vos E multiplicai-vos Enchei a terra E submetei-a Dominais sobre os peixes do mar Sobre os pássaros do céu E sobre todos os animais Que se movem sobre a terra E Deus disse Eis que vos entrego Todas as plantas Que dão sementes sobre a terra E todas as árvores Que produzem fruto Com sua semente Para vos servirem De alimento E a todos os animais da terra E a todas as aves do céu E a tudo O que rasteja Sobre a terra E que é animado de vida Eu dou todos os vegetais Para alimento E assim se fez E Deus viu Que tudo quanto havia feito E eis que tudo era bom Houve uma tarde E uma manhã Sexto dia E assim foram concluídos O céu e a terra Com todo o seu exército No sétimo dia Deus considerou acabada Toda a obra que tinha feito E no sétimo dia Descansou de toda a obra Que fizera Deus abençoou o sétimo dia E o santificou Porque nesse dia Descansou de toda a obra Da criação Palavra do Senhor Graças a Deus Ó Senhor Fazer da frutos O labor de nossas mãos Ó Senhor Fazer da frutos O labor de nossas mãos Já bem antes que as montanhas Fossem feitas Ou a terra e o mundo Se formassem Desde sempre Desde sempre Para sempre Vós sois Deus Desde sempre Para sempre Vós sois Deus Ó Senhor Fazer da frutos O labor de nossas mãos Vós fazeis Vós fazeis voltar ao pó Todo mortal Quando dizeis Voltai ao pó Filhos de Adão Pois mil anos para vós São como ontem Qual vigília Qual vigília de uma noite São sabedoria São sabedoria Senhor Voltai-vos até quando Tardareis Tende piedade e compaixão De vossos servos Ó Senhor Ó Senhor Fazer da frutos O labor de nossas mãos Saciai-nos de manhã com o vosso amor Exultaremos de alegria Exultaremos de alegria Todo dia Manifestai a vossa obra Vossos servos E a seus filhos Revelai a vossa glória Ó Senhor Ó Senhor Fazer da frutos O labor de nossas mãos Aleluia 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 Bendito seja Deus, bendito seja cada dia O Deus de nossa salvação Que carrega os nossos fargos Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra Jesus ensinava na sinagoga De modo que ficavam admirados E diziam De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele Jesus, porém, disse Um profeta só não é estimado em sua própria pátria E em sua família E Jesus não fez ali muitos milagres Porque eles não tinham fé Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Em qualquer lugar pode sentar-se Apresados irmãos e irmãs Estamos aí acolhendo a palavra de Deus É sempre luz que nos ilumina Que nos dá uma direção a seguir, né? E celebrando então hoje O dia do trabalhador Nós vemos aí Na primeira leitura do livro do Gênesis Deus terminando A etapa da criação Que nos descreve lá no Gênesis, né? É claro que não é Um relato histórico, né? Não tinha lá um jornalista Registrando o que Deus estava fazendo Porque ele estava criando Não tinha ninguém ainda para registrar, né? Mas é a intuição do autor Inspirado pelo Espírito Santo Que nos descreve Que há um Deus Único, vivo E criador de todas as coisas O que nós percebemos aí Nesse encerramento Da criação Cada dia da criação Lá no Gênesis Vai descrever para nós, né? Cada dia que Deus fazia uma coisa Ele dizia E tudo era bom E hoje Tudo era muito bom Deus criou tudo muito bom Né? E entregou Tudo isso criado Para o homem Para a humanidade Criou a terra Com tudo que existe Para o bem Dos seus filhos Para que pudessem usar Usufruir de tudo isso Para o bem comum Para a vida Mas a gente percebe que Ao longo da história Não é bem assim Né? Não foi bem assim Deus criou o homem A sua imagem e semelhança Os criou o homem e a mulher Dizendo olha Cresçam Cresçam Multipliquem Encham a terra E submeteia Dominar sobre os pássaros do céu Né? Os peixes do mar E dos animais Das florestas Mas o homem No seu crescimento No seu egoísmo Pensou que Deus Mandou ele dominar tudo Né? E começa a dominar o outro Começa a oprimir o outro Achando que alguns Têm mais direito Que os outros Esquece que Deus Criou tudo para todos Aí vem a opressão Vem a injustiça Né? E tudo mais Deus deixou Muitas coisas Para que o homem Pudesse Usufruindo disso Através de seu trabalho Melhorasse as condições De vida Porque Deus também criou O trabalho Né? Quando o homem Pecou Então teve que Fugir do paraíso E tem que trabalhar Para ganhar o pão Com o suor do seu rosto E nesse trabalho Também alguns Acham que tem mais direito Que os outros Né? Eu sou o empresário Do trabalho Muito bem Minha firma vai crescer Com o trabalho Dos meus colaboradores Mas não posso esquecer Que eu tenho que ter Uma Contribuição justa Um salário justo E às vezes Isso não aconteceu Ao longo da história E às vezes Não acontece ainda hoje Né? Por quê? A grande maioria Dos trabalhadores Que vai Através do seu trabalho Do seu suor Ganhar o pão De cada dia A grande maioria Ganha Um salário mínimo Aí você fala assim Mas tá bom, né? Tá registrado Mas por que Que uns ganham Tão pouco E outros ganham Tanto Porque trabalho Todo ele É trabalho Né? Se eu sou lixeiro Meu trabalho É fazer a limpeza Da cidade Meu trabalho Tem uma dignidade Imagina se Se não tivesse Um lixeiro Para recolher o lixo O que que seria? A ratalhada Que virava a cidade Né? Então Não é mais importante Aquele que julga Que trabalha nos tribunais Do que o lixeiro Cada um tem Sua função O importante É que exerça Sua função Com justiça Justiça Não é porque eu sou O lixeiro Então Eu vou empurrar o dia Né? Com a barriga Para receber o meu salarinho No final do mês Não Eu estou aqui para trabalhar Vou fazer bem feito Fazer com amor Aquele que julga Deve julgar também Com justiça Aquele que cria as leis Deve fazer leis justas Que beneficiem A todos Não ao nosso grupo Corporativo Então a gente percebe Que ainda existe Muitas coisas Que precisam ser Aperfeiçoadas Porque Deus criou Tudo muito bom Mas as vezes O homem estraga Aquilo que Deus Criou bom Né? O zelo Pela natureza Né? Mas precisamos Desenvolver Claro que precisa Temos que plantar Temos que colher Né? E muitas outras coisas Para construir Quer dizer Temos que Retirar os minérios Que Deus deixou Tudo para o benefício Do homem Mas de maneira Ordenada Para que não falte Para ninguém Mas aí Aparece A palavrinha Chamada lucro E para muitos O que importa É o lucro Não importa Se o irmão Que mora Na beira do rio Que viveu Sempre ali Na beira do rio Vamos fazer agora Aqui uma hidrelétrica E vamos desapropriar Essas terras aqui E mandá-los Para mais longe Por quê? Porque na beira Da represa Agora Vai ser lugar De fazer ranchos Para quem tem Mais poder aquisitivo E aquele irmão Que vinha Na beira do rio Do peixe Já não mais Vai poder devorar Na beira do rio Deus criou Tudo muito bom Mas às vezes O homem Distorce A finalidade Para a qual Deus criou Então a palavra Está aí Para ser luz Para nós Lá no evangelho Nós vemos Jesus veio Para realizar A ação de Deus No meio de nós Através da justiça Gerando vida Promovendo a vida E quando ele vai Na sua cidade Ensinar na sinagoga Os seus conterrâneos Escandalizam dele O rejeitam Por quê? Primeiro admiravam O poder de Jesus Que fazia muitos milagres Tinha uma sabedoria E aí Veja como eles Menosprezam Jesus Como que desfazendo Do seu pai adotivo Não é o filho Do carpinteiro Não era filho Do industrial Não era filho Do governador Não era filho Do rei Filho do carpinteiro Vem nos ensinar Me poupe Não é Jesus? É Mas Jesus Não se abalou Com isso não Quer dizer Olha Nenhum profeta É aceito Na sua terra É rejeitado Na sua terra Até pelos familiares E José Nós vemos lá No evangelho É o homem Do silêncio E do trabalho Do silêncio E do trabalho Em momento algum Ele Fala No evangelho Mesmo quando Chega lá no tempo Que Jesus ficou perdido Lá depois da festa Quem fala é Maria Meu filho Por que você fez isso Conosco? Olha que seu pai E eu Estávamos aflitos A tua procura José Não falou nada E Jesus Desceu com eles De volta Para sua casa E lhes era Obediente Claro que lá em casa José Passava as instruções Para Jesus Como pai adotivo Muito responsável Porque ele assumiu Aquele compromisso Com Deus E transmitiu Para Jesus Aquela fidelidade Do trabalho E com certeza Jesus Antes de assumir Sua vida pública Denunciar o reino Com certeza Ele ajudou muito A José A trabalhar Na carpintaria E celebrando hoje Então Dia do trabalhador Dedicamos esse dia A São José São José operário Porque O operário de Deus Que trabalhou Para dar sustento A família de Nazaré Ao filho Daquele Que tudo criou E criou Tudo muito bom E tão bom Que depois Ele nos dá Esse filho Único Querido Amado Para Resgatar O homem Para devolver Ao homem A sua dignidade Criada por Deus Que através do trabalho É conquistado A cada dia E que nós precisamos Dar continuidade A conquista Dessa dignidade Só uma curiosidade Hoje nós celebramos 80 anos Da criação Da chamada CLT Das leis trabalhistas A gente pensa assim Que bom foi O Getúlio Que criou essa lei Para os trabalhadores Que bom foram Os trabalhadores Que lutaram Para construir Essa lei Porque não foi Presente do presidente Não Foi pressão Dos trabalhadores Luta Pela sua dignidade Pelos seus direitos Então Comemorando Hoje 80 anos Da CLT Todos nós Trabalhadores Precisamos pensar O que Que ainda Precisa ser Corrigido Nesta lei Para que seja Uma lei Justa Que traz Dignidade Para o trabalhador Porque ela já Passou por muitas Reformas Mas nem todas Foram Para beneficiar Os trabalhadores Que lutaram Tanto para criar Esta lei Todos nós Trabalhamos Desde aquele Que limpa Até aquele Que julga Todos nós Temos que ter A nossa Dignidade humana Do trabalho E viver Do nosso trabalho Então precisamos Refletir E pensar Que o meu Irmão Por mais Humilde Que seja Tem a necessidade Do mesmo pão Do que aquele Que ganha O maior salário No país Então Para que tudo Seja justo Temos que caminhar Muito ainda E deixar Que a proposta De Jesus Se faça Vida Na nossa vida Para que a nossa Vida Seja vida Para os nossos Irmãos E irmãs Que Maria Nossa mãe Nos ajude A acolher A palavra de Deus Que ela nos ensine A fazer Tudo o que Jesus Nos disser E ele continua Dizendo Amem uns aos outros Como eu Os tenho amado Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Vamos agora Ficar de pé E apresentar Ao Pai As nossas Preces Tocados Na certeza Do amor Do Senhor Para conosco Elevemos As nossas Preces Com toda A nossa Fé E digamos Frutificai Senhor O labor De nossas Mãos Abençoai Vossa Igreja E fortaleceia No trabalho De anunciar A verdade De vosso Reino Frutificai Senhor O labor De nossas Mãos Protegei Com vossa Misericórdia Todos os Trabalhadores E ajudai-os A alcançar Com seu trabalho A dignidade A vida E a paz Frutificai Senhor O labor De nossas Mãos Iluminai A consciência Dos governantes Para que governem Com justiça Com equidade E respeito Ao bem comum Da nação Frutificai Senhor O labor De nossas Mãos Fazei Que nenhuma Família Passe por Extremas Necessidades E os Pais Não escutem Os filhos Clamarem Por um Pedaço De pão Frutificai Senhor O labor De nossas Mãos Senhor Deus Santificai O trabalho Dos vossos Filhos E filhas E que na Força Da união Construa A vida E a paz Isso Os pedimos Por Cristo Vosso Filho E nosso Salvador Amém Juntamente Com o pão E o vinho Ofertemos ao Pai A nossa vida Bendito seja Deus Pai Do universo Criador Pelo pão Que nós recebemos Foi de graça E com amor O homem que trabalha Faz a terra produzir O trabalho Multiplica os dons Que nós vamos repartir O homem que trabalha Faz a terra produzir O trabalho O trabalho Multiplica os dons Que nós vamos repartir Bendito seja Deus Pai Do universo Do universo Criador Pelo vinho Que nós recebemos Foi de graça E com amor O homem que trabalha Faz a terra produzir Faz a terra produzir O trabalho Multiplica os dons Que nós vamos repartir Oremos irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória De seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Ó Deus Fonte de todo benefício Olhai as oferências Que vos apresentamos Na festa de São José Operário E fazei que os dons oferecidos Se tornem auxílio para nós Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Davos graças sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso E na solenidade A comemoração de São José Se era o fiel e prudente Celebrar vossos louvores Sendo ele um homem justo Vós o destes por esposo A Virgem Maria Mãe de Deus E o fizeste chefe De vossa família Para que guardasse como pai O vosso filho único Concebido do Espírito Santo Jesus Cristo Senhor nosso Unidos a multidão Dos anjos e dos santos Proclamamos vossa bondade Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana, Osana, Osana Osana, Osana nas alturas Osana, Osana, Osana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Osana, 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 Osana nas alturas Osana, 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 Osana nas alturas Na verdade, ó Pai, vosso santo e fonte de toda santidade santificai, pois, destas oferendas derramando sobre elas o vosso Espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança será derramado por vós e por todos Para remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da nossa fé Anunciamos Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei ó Senhor a nossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo do Orlando Brandes E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos Enfim nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José seu Esposo Com os santos apóstolos E todos que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedem-nos o convívio dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 E nesta unidade do Espírito Santo Com fé, com amor e confiança Mais uma vez nós queremos rezar Como o Senhor Jesus nos ensina Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai Dá-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Senhor Jesus Cristo Vosso corpo e vossa sangue que vamos receber Não se torne em causa de juízo e condenação Mas por vossa bondade Seja um sustento e remédio para a nossa vida Nós estamos felizes, irmãos e irmãs Porque mais uma vez convidados A participarmos desta ceia Onde o próprio Jesus faz o nosso alimento Eis o Cordeiro de Deus Eis daquele que tira o nosso pecado Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de quem treze minha morada Mas usei uma palavra e serei salvo Que o corpo e o sangue do Cristo Nos guardem para a vida eterna Amém José, humilde e atesão Trabalhaste noite e dia Para não faltar o pão Para não faltar o pão Para não faltar o pão No lar da Virgem Maria Que não falte em nossa vida Este pão que vem do céu Mas cresceu com a comida Que o teu trabalho Que o teu trabalho lhe deu Vem ajudar-nos, José Ensina-nos outra vez A receber com mais fé O pão que Jesus te fez O pão que Jesus te fez José, humilde e atesão Trabalhaste noite e dia Para não faltar o pão Para não faltar o pão Do lar da Virgem Maria Que não falte em nossa vida Este pão que vem do céu Mas cresceu com a comida Que o teu trabalho lhe deu Este Jesus, tão criança Te deu razão pra viver Dá-nos crescer Dá-nos crescer na esperança Por este pão a que fazer José, humilde e atesão Trabalhaste noite e dia Para não faltar o pão Para não faltar o pão Para não faltar o pão No lar da Virgem Maria Que não falte em nossa vida Que não falte em nossa vida Este pão que vem do céu Mas cresceu com a comida Que o teu trabalho lhe deu Graças e louvor Oração semelhante ao vosso Tudo o que fizestes por palavras Ou atos Fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo Dando graças a Deus Pai Amém Oremos Aparecida Então voltados para a sua imagenzinha Que está aqui no nosso altar central Vamos renovar Vamos renovar Nossa consagração a ela Amém 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 Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil Por intercessão de São José, Patrono da Igreja Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Saudemos Nossa Senhora com uma bonita salva de palmas Viva Senhora Aparecida Viva São José Viva E uma salva de palmas para Jesus Queremos também agora pedir a benção de Deus Para os nossos objetos de devoção, nossas lembranças Queremos levar abençoadas de Aparecida como recordação de Nossa Romaria Sempre lembrando que O objeto abençoado Não se torna amuleto mágico, né? Vizem meu terço, põe no pescoço, estou de corpo fechado Negativo Se você não rezar, não vai adiantar nada, né? Não é mágica É sinal de compromisso De ser a presença do amor de Deus para o irmão Então peçamos a benção de Deus Para aquilo que nós queremos consagrar ao Senhor A nossa proteção está no nome do Senhor O Senhor esteja convosco Oremos Ó Deus nosso Pai, que sois o Criador de todas as coisas Que pela encarnação do vosso Filho Reconstituísse a dignidade de todas as criaturas Dignai-vos, abençoe-se as lembranças que levamos de Aparecida Como recordação de Nossa Romaria Abençoe as Bíblias, os textos, as imagens, as medalhas, a água As velas e todos os objetos que trouxemos aqui Para serem abençoados Fotos, roupas, remédios Nossos documentos pessoais Chaves de nossas casas, de nossos veículos Enfim, tudo aquilo que nós queremos Consagrar ao Senhor Para que se torne para nós O saldo da vossa graça e da vossa bênção Para todos que os usarem com fé E em espírito de oração Por Cristo nosso Senhor Amém Depois da expressão da água benta Vamos em paz Temos um bom dia na casa da mãe O Senhor sempre nos acompanhe Graças a Deus Trabalhadores Trabalhadoras Deus abençoe os lixeiros e as varredeiras E os operários que surgem Deus abençoe os lixeiros e as varredeiras